Fala família do canal, mundo dos look, tudo bem com vocês? Pode bem família, hoje uma manhã chuvosa, olha que coisa linda, coisa linda, coisa de Deus rapaz, quem gosta é o exagricultor, você que não é inscrito no meu canal já se inscreve, a gente se fala é Júlio Alves, chama papai que é sucesso, todo brasileiro gosta de carro, todo brasileiro, gosta de moto, gosta de viajar, então aqui é o lugar certo para você vir comprar seu carro dos mais baratos até os mais caros, família vamos interagir no comentário, deixa no comentário, diga que cidade você é meu poder, mandar um alô para vocês aí, quero mandar um alô a todos os meus inscritos aí que tem se inscrevido, tem falado comigo na feira da Sonanca, tem falado comigo aqui na feira de carro, tem falado comigo em outra cidade, lembrando família que meu canal é uma verdadeira salada de fruta de vinho, a gente tem vídeo na feira de carro, feira da Sonanca, feira de gado, na feira de alumínio, na feira da Fundac, na feira com feira, feira sem feira, aqui a poeira tampa meu irmão e ninguém vê, então hoje nessa manhã chuvosa a gente vai trazer conteúdo para vocês aqui de preço do carro, dos mais baratos até os mais caros, se inscreve no canal, deixa teu like, e antes de a gente começar o vídeo, aquela mensagem abençoada que todo mundo gosta, hoje é domingo né, se você acorda de manhã, não sei que hora você está vendo esse vídeo, talvez de manhã, de tarde, de noite, não sei, mas eu quero deixar essa mensagem aqui para você, não deixe o ódio dominar o seu coração, não deixe, segundo alguns médicos cientistas, fala que a pessoa que guarda rancor e guarda ódio, ele desenvolve problema cardíaco, ele pode morrer de infarto e de doenças cardíacas, então distribua amor, ame, perdoe, que vai dar tudo certo na sua vida, confia em Deus, tenha fé, a fé é o fundamento, se você tem fé, você chega em qualquer lugar, pegou, chama papai, que o sucesso é garantido, cola comigo aqui meu filho, que tu faz sucesso, cola, chama, bora pro vídeo. Família, olha a Dez aqui, e aí Dez, o que é que está acontecendo Dez, está brabo está recebendo o dinheiro da empada dos carros não, está né, está tudo tranquilo né, chama que é sucesso, só agradecendo, o bigode voltou à normalidade né, pronto família, esse aqui é o testado Benilson de Caruaru, esse é testado, bom dia seu Benilson, um ótimo domingo a todos, um dia hoje a garoazinha, manda com Deus, isso é benção, isso é coisa, graças a Deus. Chama, o que é que tu tem no teu lojão hoje? Vem pra o maior feirão de carros novos e usados aqui em Caruaru, Pernambuco, todo domingo, de 5 da manhã, às, ao meu dia. 5 da manhã, meio dia? É, vamos começar com esse Voyage. Voyage aqui. Voyage 2009. Voyage 2009, olha o interior. Completão de tudo família, chama que é sucesso. Vem se embora. Os pneus estão muito bons, tudo certo. Olha, pneusada, show de bola, esse carro tá filé, tá filé. Vamos começar agora aqui com os contatos, olha. Extra, extra, seu Benilson. Os contatos. Sim. Benilson de Caruaru, Pernambuco. Ligação e WhatsApp. Ligação e WhatsApp. Esse Voyage, esse Voyage, esse Voyage 2009, eu faço nele, é um carro de 25 mil, eu faço nele, vinte e dois mil, vinte e dois, vinte e dois contos. 2009, completo, extra. Extra. Vamos passar pra essa linda Space Fox 2011. Space Fox 2011. Trente, treme. Space Fox 2011, trend. Deixa eu mostrar aqui, seu Benilson. Eita, olha. O meu filho, o carro tá filé. Os carros do seu Benilson, família, é filé, filé, viu? Vamos olhar aqui. Pode comprar, família, que você não vai ter dor de cabeça. Isso aqui é testado, pegado. Lembrando que na rua São Paulo lá, tá? Você pode ir lá, tomar um cafezinho com ele, conversar com ele, que ele tem a concessionária lá na rua São Paulo. É, meu irmão, é, seu Benilson. Eu filmo ali, ó. Quatro pneus zero. Meu filho, ó o pelinho ali, ó. Space Fox 2011. Chama. Quatro pneus zero. Esse carro é de trinta e cinco mil, eu faço trinta e dois. Trinta e dois. Que ano é ele? Dois mil e onze. Dois mil e onze. Vamos simbora. Olha aí, família. Olha a outra promoção aqui, ó. De Benilson. De Caruaru. Coisa linda. Meu filho, os carros dele é assim, ó, família. Tem mais duas promoções ali, ó. Mostrando pra vocês. Tá? Olha isso aqui. Olha esse Space Fox. Olha o outro Voyage lá, ó. Seu Benilson aqui é testado. Esse é meu, tá no meu nome de uso. Olha aí. Eita! Olha isso aqui, família. Já tem ali, ó. Uma telinha ali, multimídia. Show de bola. Tá? O carro, o carro do seu Benilson aqui, família. Você vai comprar carro esse. Você não vai ter dor de cabeça. Você não vai ter maracuta, não. Aqui é testado. Quatro mil povos. Olha, meu filho, já tá pronto pra tu viajar. Vem, senhora. Voyage 1.6. Sim. Esse Voyage 1.6. 2011. Sim. 11. É... Quatro pneus novos. Tela. Tela multimídia. Esse carro. Carro de 32 mil. Eu faço 29,900. 29,900. Todos em dia. Pago em dia. Só passar, só passar. Se tiver a carteira digital, melhor ainda, né, seu Benilson? Só olha. Palio. Sim. Olha os pneus. Paneu zero. Palio. É isso. 14. 2014. Carro de seu Benilson é assim, ó. Completo. Completão de tudo, seu Benilson. Completo. Palio. Olha os bancos dele. Não, o carro tá extra. Extra. Paliozinho extra. Olha isso aqui. 2014. Carro de 32 mil, 33. Eu faço nele 29,500. 29. 29 e 500. Matriculado. Placa de Caruaro. Recife do bolso. Acabou-se. Carro pronto. Tá aí. Vamos para o próximo. Olha o próximo aqui, ó. Aqui é assim, meu filho. Aqui não tem... Olha esse golzinho. Palio 2010. Palio 2010. Tá fechado aqui. Vamos lá. Show. Palio ou gol? Gol. Desculpa. Gol. Chama. Gol 2010. Gol 2010. Ele tem trava, alarme e som. Trava, alarme e som. Trava, alarme e som. Olha esse golzinho, família. Vamos ver o carro. Tá muito bom. Lá tá ali. Eita, porta de geladeira. Gol 2010. Esse gol 2010. Esse gol é carro normal de 18 mil. Eu faço nele. 16 e 500. 16 e 500. 16 e 500. 16 e 500 em dia. Placa de Caruaru. Tudo certinho. Sem dor de cabeça. Vamos filmar de novo aqui no Números. Olha, vamos lá. Chama, meu filho. Chama ele aí. Para ligação. Sim. Se quiser ligar, liga agora. Pode ligar e WhatsApp. Liga sem o WhatsApp. Tá certo. Chama, Benilson. Aqui estamos carros. Benilson de Caruaru. Um ótimo domingo. Fica com Deus. Os abençoes, seu Benilson. Valeu. Chama. Então, família, a gente vai mostrando aqui o movimento. É cedinho. Mas já está começando o movimento, tá? Cheguei cedinho hoje. Olha que coisa linda. Abriu o tempo, família. Abriu o tempo. Coisa linda, rapaz. Vamos pegar mais preço de carro. Chama, papai. Quer sucesso? Chama. Família, mais uma promoção aqui na feira de carro. Olha que Fiesta lindo. Olha. 2006. Motor 1.6. Mostrando para vocês aqui, ó. Completasso. Completasso. Família, muito show. Muito show. Todo original, família. A gente vai mostrando aqui a parte de fora. Então, tá aí, família, parte traseira. Esse Fiesta. Lembrando que é 1.6 flex. Show de bola. Mostrando aqui a lateral para vocês. Já vou deixar logo aqui o número aqui do nosso amigo pegado. Ele tá com 4 promoção aqui. 081999706638. Chama, fica sucesso. Chama. Família, olha o interior do bichinho. E a montada desse Fiestazinho é bom, né, família? Vocês não vão acreditar no valor, papai. Julio, quanto é o valor? Calma que eu vou chegar lá. Olha, todo inteiro, todo inteirozinho, todo inteiro. Deixa eu mostrar aqui o painel, que o valor dele tá ótimo aí pra quem quer um carrozinho baratinho. E show. Tem até multimídia. Já vai com a multimídiazinha já, família. Então tá aí, família. Vocês viram. Olha, R$17.500. O R$16.900. Fiestazinho completo. Extra, extra, extra. Então, família. Show de bola. Vem-se embora com a tua carta de crédito, cartão de crédito. Vem-se embora com o teu cartão do SUS, ficha. Vem-se embora pra o que tu tiver aí. Chama que é sucesso. Chama, meu filho. O número dele aí na tela, família, liga, tá? Chama. Vamos pra outra promoção aqui do nosso amigo aqui. Pegada aqui dos carros na feira. Família, mais uma promoção aqui do Mancada, tá, família? Vocês contactar ele. Aí, aí, Mancada. Vem pelo canal de Júlio Alves. Celtazinho, duas portas. 2011, motor 1.0. Meu filho, a poeira tampa e ninguém vê. Mostrando pra vocês aqui, ó. A parte da lataria desse Celtazinho. Show de bola, família. Família, vai se inscrevendo no canal aí. Deixando aquele like abençoado. Show de bola. Quero agradecer o carinho de todos aí que têm se inscrevido no canal. A gente tenta aqui, família, trazer o melhor conteúdo pra vocês aqui pelo nosso canal, tá? Mostrando aqui, família, a parte de trás desse Celtazinho do nosso amigo Mancada. Papai, chama. Vem-se embora comprar carro com Mancada, família. Essa é a segunda promoção do Mancada aqui, ó. 0819-9970-6638. A poeira tampa. Vamos ver, família, a parte interior do carro. Chama. O estado de conservação dele, família, tá nesse modelo aqui. Mostrando pra vocês aqui, ó. Show de bola. Vocês não vão acreditar o preço, família. O preço vocês não vão acreditar. Preço aqui dele. A gente tá mostrando aqui. A parte de dentro aqui, família. Às vezes a gente não mostra direito por causa. Porque tem um carro do lado do outro aqui, família. Mas tá aí. Então, família, esse Celtazinho aqui do Asporta 2011, motor 1.0. Nosso amigo Mancada, família. Ele tá por 17k e meio. Meu filho. Chama que é sucesso. Vem-se embora. Mancada aqui, família. É um cara testado aqui da feira. Tanto ele, como o seu Benílcio de Caruaru, seu Jorge. Tem muita gente boa aqui. 70. Tem uns caras bons aqui. Você vai comprar carro com eles. Não vai ter dor de cabeça, tá? Vamos pra outra promoção ali, ó, família. Aquele Golzinho ali, ó. Eita. Gol, show de bola ali, ó. O G5, tá? Chama. Bora. Mais uma promoção aqui, família. Do Mancada. Golzinho G5 2010 completo. Agora só não tem direção. Motor 1.0. Olha que coisa linda, família. Mostrando pra vocês aí, tá? Coisa linda. Chama, meu filho, que é sucesso. Mostrando a parte aí, família. Daqui da lataria do carro. Show de bola. Esse Golzinho, família, tá? Extra, tá? Mancada aqui. Não é palavra de rei, não, família. Tem chorinho. 081999706638. Vamos ver o interior dele. Lateral. Lá do passageiro. Vamos agora, família. Completar logo. Começar. Pra que a gente tá aqui. Vamos embora. Interior do carro. Como vocês podem ver aí, o carro tá... Tá filé, família. Tá filé. Mostrando lá, KM. Kilometragem, não sei se dá pra vocês verem. 119. O golzinho tá extra, família. Extra. Eita, ó. Quantinha de geladeira. Então, família, se inscreve no canal. Deixa teu likezão. Mostrando pra vocês. Aqui tá ao lado do sol, família. Tem... Não dá... Aí tem... Tem vez que quando a gente vai filmar, fica aquele escuridão. E esse golzinho, família, G5 2010 completo, sem direção. E tá custando, família, esse golzinho aí, família. G5 2010 completo. Só não tem direção, tá, família? 22K. 22K. É isso mesmo que você está ouvindo, papai. Chama, mancada aí. Número na tela aí, papai, do mancada. Chama ele. Chama, papai. Família, vamos pra última promoção do nosso amigo mancada aqui, família. É gol G4 2012. Completo. Motão 1.0, família. Olha esse carro. Tá inteirinho, viu? E o precinho também tá show de bola, tá, família? Mostrando aqui a parte da lateria do carro. Chama, papai, que é sucesso. Vamos embora. Mostrando pra vocês aqui, ó, família, a parte de trás desse golzinho. Tá, golzinho show de bola. Lembrando, família, que não deixe de se inscrever no canal, tá? Deixa aquele like. Comenta qualquer coisa aí, tá? Qualquer coisa que tu comentar aí, vai fazer o algoritmo aí, entregar pra mais pessoas nossos vídeos. Pra gente poder aí, família, tá trazendo mais conteúdo. Lembrando, família, que a gente vai trazer conteúdo aqui, tá? De ir mostrando classificação de carro. A gente vai falar sobre carros aqui, tá? Aguardem aí, tem muita coisa boa que a gente vai trazer. E esse gol, família, do nosso amigo Mancada, G4 2012, completo, montou 1.0. Ele tá de 21k, tá, família? Lembrando que tem chorinho, tá? Chama, papai, que é sucesso. Chama, meu filho, chama. Lembrando, família, que ele aceita carta de crédito, cartão de crédito, meu filho, cartão do SUS, a poeira tampa. Vem-se embora, papai. Chama. Chama, Mancada, meu filho. Foi a última promoção dele, esse golzinho. Família, vamos pra mais promoção aqui na feira de carro, papai. Chama, que é sucesso. Vem-se embora, que a poeira tampa e ninguém vê. Olha que coçazinho lindo, família, 2013. Feios ABS, ibeg, família. Show de bola do meu amigo aqui, Elmar, família. Elmar. Chama, que é sucesso, papai. Mostrando aqui, família, a parte da lateria pra vocês desse coçazinho, show de bola 2013, montou 1.0. Chama, pai, esse tá completo. Quatro pneus novos, tá, família? Lembrando, família, que a gente tenta trazer um conteúdo aí de qualidade boa pra vocês. Lembrando que a gente tá aí esperando um telefone aí. Show de bola. E a imagem vai melhorar pra vocês, tá, família? Quero agradecer o carinho de todos que têm se inscrevido no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá, papai? Chama, vamos olhar a parte de dentro desse lindo coçazinho, família, chama. Mostrando aqui pra vocês, família, a parte interior desse coça, o estado de conservação dele. Então, lembrando, família, que a turma aqui aceita, carta de crédito tá lá, ó, na tela, mostrando pra vocês, quilometragem. Lembrando, família, que a gente tenta trazer o máximo de informação dos carros pra vocês aqui, tá, pelo canal. A gente depende muito do proprietário do carro. Não é só da gente. Vocês estão entendendo. Então tá aí, estado de conservação desse coça, frio, ABS, família, Ayberg, show de bola. Ayberg duplo, tá? Olha que coisa linda, família. Meu filho, carro extra, extra, extra. Extra, extra. Então, quero agradecer o carinho de todos aí. Não deixa de se inscrever no canal. Não deixa de se inscrever no canal. Bota pra poeira tampar. Vou abrir aqui o capô, família. Pra vocês verem a parte do motor desse coçazinho. Chama. E o valor, família, desse coçazinho, família, 2013, Ayberg. Olha, freio ABS. Nossa amiga aqui é o Mata de 27K e 500. Mostrando pra vocês aqui, família, o motorzinho aí, ó, show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Carro completinho. Quero agradecer o carinho de todos aí. Então, vamos passar o número do meu amigo Elmar. Chama da feira de carro aqui da cidade de Caruaru. E o número do Elmar é esse aí, família. Fira 081-992-94-5449. Você compra carro com qualquer pessoa aqui pelo meu canal. Diz eu vim pelo canal de Júlio Alves, mundo dos looks. Chama. Vamos pra outra promoção de Elmar. Família, mais outra promoção aqui do nosso amigo Elmar, família. Família, olha que coisa linda esse Celta 2005. Completo, só não tem direção, tá, família? A gente vai já mostrando aqui. Olha aqui, ó. Meu filho, não tem gabiara, meu papado. Não tem fita durex. Não tem cola. Porque às vezes tu vai comprar um carro, quando tu abre o capu do carro, a bagaceira é grande. A poeira tampa, tu se assusta. Parece filme de terror, papai. Aqui não. Olha, olha a lataria desse carro, família. Show de bola. Mostrando pra vocês aqui. Muito show. Muito show. Lembrando, família, que esse Elmar, ele assenta. Tá? Cartão de crédito. Carta de crédito. Tá? Ficha. Cartão do SUS. Aqui, meu filho, o rolo é grande. Chama, meu filho. Chama. Família, olha o estado de conservação desse Cossinha 2005. Olha o estado de conservação desse Cossinha, família. Show de bola. Quilometragem na tela. Nos abençoe a todos aí que tem se inscrevido no canal, família. Deixa teu likezão. Portinha de geladeira. Olha o estado de conservação, família. Então é isso aí, família. Vai se inscrever no canal. Não deixa, família, se inscrever no canal. Dá uma moral pra gente aí. Dá uma moral pra gente. Pra você. Tá aí fazendo o algoritmo e entregar pra mais pessoas. Então esse é o estado de conservação desse Cossinha. Vocês não vão acreditar o valor. Então tá aqui, ó. Mais uma vez. O número de meu amigo Elmar. Aí, mostrando pra vocês a parte de trás aí do Cossinha. Inteiro, inteiro. Todo alinhadozinho. Todo alinhado. Show de bola. Olha isso aí, ó. Show de bola. Ó, ó, ó. Portinho de geladeira, ó. Olha. Então é isso aí, família. Vou dizer o valor agora. Desse lindo Celtazinho 2005. Ele é completo. Só não tem direção, tá, família? Mas é completo de tudo. Ele tá custando 17 car e meio. 17 mil e 500, família. Dá pra acreditar? Então liga aí pro nosso amigo Elmar. Tá bom, família? Vamos buscar mais preço de carro pra vocês aqui. Chama pra pra que é sucesso. Chama. Família, mais uma promoção aqui na feira de carro. Olha que palhozinho, família. Chama. Palhozinho 2010, família. Show de bola. Olha que coisa linda, família. Extra, 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 família. O palhozinho. Mostrando pra vocês aqui a parte de fora dele. Chama que é sucesso, papai. Chama. Esse é o famoso Fire, família. Motão 1.0 completão de tudo, tá, família? Vou mostrar pra vocês aqui a parte de dentro do carro. Esse é o carro aqui de Amiltinho, família. Show de bola. Esse carrinho aqui, ó. Topado. Inteirinho. Chama. Chama, meu filho. Ó. Chama que é sucesso, papai. Vem, cola comigo. Então tá aí, família. Ele aceita cartão de crédito, meu filho. Aceita carta de crédito ficha. Ele aceita tudo. Do cartão do SUS, cartão do Bolsa Família. Chama, meu filho. Que é sucesso. Vem, te bora. Esse é pegado. Tá aí, ó, papai. O número deles. 0819-9984-7144. Esse aqui é o nome deles. O número deles, família. Chama. Amiltinho testado aqui, viu? Chama. E esse Fire, família. Fiat Fire 1.0 econômico. Completo de tudo. Tá? Olha que coisa linda. A pedida é R$25,500, família. A pedida é R$25,500. Olha o motorzinho aí, ó. Show de bola e chutinha. Porque às vezes, meu filho, você vai abrir o capô do carro. Parece uma cerca de arame farpado. Meu filho, é arame. É fita durex. É corda. É cordão. A bagaceira é grande. Mas aqui, não. Chama, meu filho. 2010, completo de tudo. Chama. R$25,500 a pedida. Vamos pra outra promoção. Gravado. Família, mais uma promoção de Amiltinho aqui, família. Olha esse Corsa Max. Completo de tudo, família. Show de bola. Topado. Chama. 2008, família. Com baixa quilometragem. Mostrando pra vocês aqui. Show de bola. Chama. 10 tá aqui, família. Dando talento. Choveu. Ele tá aqui enxugando os carros. Tá aqui, ó. Pegado. Tá aí o número, família. Pra ligar pra Amiltinho aqui, ó. Ele tá com mais duas promoções. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, o Corsinha tá assim, família. Filé. Show de bola. Quilometragem baixa. Tá? Olha lá, ó. 87KM. 87KM. Mostrando pra vocês. O carro aqui de Amiltinho. Seu Benilson. 70. Esse carro tudo filé, família. Não tem enrolação aqui. Não tem polícia na porta. Não tem dor de cabeça. Comprou. Recibo. Se tiver carteira digital, melhor ainda. Lembrando, família, que vai fortalecer no canal. Se inscrevendo aí, ó. Deixando aquele like abençoado, tá? E esse Corsa Max, família, 1.0, completasso de tudo. Com 87K rodado. Ele tá por 22K e 500 reais. Então, família. Quando você for ligar pra Amiltinho, diz aí. Eu vim pelo canal de julho. Tá? O matuto doido de Caruaru. Chama, papai, que é sucesso. Vamos pra outra promoção aqui, papai. Chama. Vem se bora comigo conferir essa promoção. Mais uma promoção aqui, família, de Amiltinho. Celta 1.0. Só não tem direção. Mas o resto tem tudo, papai. Olha que coisa linda, família. Meu filho. Esse tá extra, 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 extra. Tá? Quilometragem, 100K rodado. Show de bola. Chama que é sucesso. Vem se bora. Família, o carro tá inteiro. Então, você quer um Celtinho aí? Show de bola. Mostrando pra vocês aqui. Esse Celt aqui, família. Tá? Show. Show, show, show. Lembrando, família, que a Amiltinho, ele recebe carta de crédito, tá? Cartão de crédito, cartão de SUS, carta de baralho, ficha. Ele recebe tudo, papai. Meu filho, a poeira tampa, papai. E ninguém vê. Estado de conservação, família. Tá show. Tá show o carrinho. Tá show. Sem carro rodado. Olha aí, ó. Duas portas. Show de bola, família. O carro tá inteiro. Inteirinho. O carro tá show. Família, deixa aí nos comentários se os preços dos carros aqui. Tá batendo com os preços da sua cidade. Tá mais caro, tá mais barato. Deixa aí nos comentários, tá? Se inscreve no canal e deixa teu like. E vamos pro preço. Mostrar o motor aí pro preço. Celtazinho, família, aí. 2012. Motor 1.0 aí. Show de bola. Vou dizer o preço. 22K, família. 22 mil. Olha, mostrando pra vocês aqui. Olha que coisa linda. Chama, papai, cara. A poeira tampa e ninguém vê. Liga pra miltinho aí, família. Tem uns carrinho aí. Show de bola. Mostrando pra vocês aí, ó. Muito show, família. Muito show. Olha o motorzinho aí, ó. Motorzinho aí, ó. Show de bola. Lateralzinho. Show de bola. 100 quilometragem aí, baixinha, família. Chama, papai. Então é isso aí, família. Lembrando que a gente tenta trazer o melhor conteúdo pra vocês aqui pelo nosso canal. Tá, família? E a gente, às vezes, não abre o capô do carro. Vai depender da pessoa que tá vendendo o carro. Tá bom, família linda? Ai, mete o dedo no like aí. Se inscreve no canal. Vamos pra outra promoção aqui de Amiltinho. Chama. Olha, família. Amiltinho aí vendendo mais um carro aqui, ó. Amiltinho é o cabo dos carros baratos, família. Amiltinho, aquele carro ali, ó. É de quanto que tu vendeu? Hein, Amiltinho? De quanto aquele carro que tu vendeu? 15.500, 2.200, completo. Meu Deus do céu. Promoção. Aqui tem promoção. Palho, coça, celta. Então, família. Liga pra esse aqui que é testado. Vou dar garantia e tudo. Tem. DDD 819-9758-3862. Eita, chama, meu filho. Chega, chega. Família, mais uma promoção aqui de Amiltinho aqui, ó. Família, 2.200, completo. Coçazinho, show de bola, família. Lembrando que você aí não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra você receber todas as notificações do nosso canal. Carrinho aí, completinho, mostrando pra vocês. Chama. Olha isso aí, família. Show, show, show. Carrinho aí, BBB. Bom, bonito e barato. Fechar o número aqui de Amiltinho aqui mais uma vez, ó. Já entra em contato e a gente já vai ver ele por dentro, família. Está de conservação do carro, família. Está nesse modelo. Então, quero agradecer o carinho de todos, família, que têm se inscrevido no canal. Deixar de ter o like. Está lá quilometragem. Tá? Na tela. Quatro portinhas. Inteirinho, família. Inteiro o carro, tá? Agradecer o carinho aí de todos aí que têm se inscrevido no canal. Deixar de ter o likezão aí, ó. Deixar daquele like abençoado, família. Deus abençoe a todos, tá, família? Que Deus possa te abençoar. Frentezinha aí do painel. Chama. Chama, papai, que é sucesso. Então, tá aí, família. Quinze mil, viu? É promoção. Já abaixou a mão um pouquinho. Chama, que é sucesso. Vem-se embora, meu filho. Pra Amiltinho, tá? Chama. Vamos buscar mais preço de carro aqui pra vocês. Chama, papai. Chama, que é sucesso. Chama, papai. Chama, papai.